Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Silinculti 23, hoje eu tô aqui pra falar do mais novo suspense da Netflix, Camaleões, Haptly, que estreou semana passada aí no catálogo, um filme de suspense policial que tem um clima de extensão muito grande, um elenco sensacional, só que o terceiro ato eu achei que deixa um pouco desejado, desfecho, vou falar um pouco aqui pra vocês, sem spoiler, é protagonizada pelo Benito Del Toro, pelo Justin Berlake e pela Alicia Silverstone, que é essa atriz tão querida aí, pelo menos pra quem viveu aí os anos 90, a querida Patricinha, né, a Cher, essa estrela dos filhos do Aerosmith, é uma atriz que eu gosto muito, inclusive tem vídeo aqui falando um pouquinho da história dela, que eu fiz há muito tempo atrás, então o vídeo é super mal editado, mas ele começou a bombar de novo agora, eu acho que por conta disso, né, porque ela fez esse filme da Netflix e ela tava fazendo outras produções aí também, futuras, então o pessoal tá procurando bastante.